É rapaziada, vamos pra mais um vídeo, certo? Antes de começar o vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ative o sininho, certo? Olha quem chegou aí, fala aí teu nome pra rapaziada aí. Oi gente, meu nome é Júlia, prazer. Oi gente, eu sou Maria Eduarda, mas pode chamar de Eduarda, porque já tem vários vulgos aqui. Ah, eu sou conhecida mais como Pedersini. Você namora? Não, solteira. Pedersini. Aê, homo. E você aí? Eu sou solteira. Solteira? Solteira. Pelo jeito você já tá... Aê, vem cá, Cris, não, você não precisa falar nada também. Eu sou solteira, ué! Calma aí, homo. E tá eles aqui ainda também, hein rapaziada? Você sabe quem é o Gabriel? As duas, solteira. Você sabe quem é o Gabriel? Não. Tem que decorar o nome de todo mundo. É, eu não decorei. Você sabe quem é o Gabriel, tá bom? Ainda não. Eu sou o Gabriel. Ô, Christian, vem cá. Calma, tem dois Gabriel. E qual que é o outro? Calma aí, tem um Gabriel aqui e tem um Gabriel aqui. Beleza. Mas eu sou o Gabriel Bahia. Aí tipo assim... Eu sou o Gabriel, tá bom? O Gabriel Viana. O Gabriel... O Cris mandou falar que o Gabriel Viana gostou de você. Tá ligado? Aí ele falou comigo. Aqui sou sutil. Tio Cris. Tio Cris. É tio, tá? Mandou falar que o Gabriel gostou de você. Certo? Ei, calma aí que agora minha mulher chegou. Não tem como mais. Ei, tá. A mulher do Gabriel chegou. Já chegou o quente ano. Mete marcha, meu filho, vai. É isso aí. Então vamos meter marcha aqui. Então vai. É o quê? Ah, oi, ontem. Calma, encosta ali, calma. Vem cá, mano. Calma aí, encosta aí. Calma aí, encosta aí. Ih, olha lá. Saiu retardo, hein, rapaziada. Tá te chamando. Opa aí, véi. Tô brincando, gente. Eu também senti saudade, Giovanna. Para de ser mentirosa. Falinda. Gostosa. Cara, eu queria gritar, viaduca. Vamos voltar pro vídeo aqui, certo? Vai, voltando pro vídeo. Vocês não namoram, certo? Não, nenhuma das duas. O Cris mandou falar que o Gabriel gostou de uma de vocês. Porém, o Calvo mandou falar que também gostou de uma de vocês. Certo? O que vocês acham de trocar? Não, você nem sabe quem é o Calvo ainda. O Calvo é ele. E o Gabriel é ele. O Calvo, o Calvo. Então, calma aí, senão eu vou ficar tímida. A Giovanna tá aqui. Mano, para de legal. Eu nem falei oi pra elas hoje, né, mano? Calma aí, calma aí. Deixa eu beijar com medo. Ih, já complementando as amigas. Tá ligado? Agora já pra você não... Já deu logo um beliscar na costela dela pra ela entender. É, tá vendo aí? Beliscou você, não beliscou eu? Não. Ai, doeu. Vai lá, mano. A Stephanie tá te chamando. Ô. Ué, vamos parar o vídeo. Quando a Giovanna for embora, a gente volta. É, certo. Vai, 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 vai. Ela quer escutar o que você tá fazendo. Prouxe, mano, vai logo. Você é o que é? Prouxe, vai. Quero ver. Ui, pode pra gritar não, gente. Abra, mano. Abra. Cara, como é que fala assim? Então tá bom, vamos no que é aqui, certo? Vambora. O Cris mandou falar que o Gabriel gostou de vocês e o Calvo também. O que que vocês acham de nós trocarmos papo cinco minutinhos e nós quatro lá no quarto lá? Não precisa rolar nada. Não precisa rolar nada. Ai, eu topo. Você topa? E se enrolar, você topa também? Né? Tinha uma brincadeira. Ei, calma aí. Calma aí. As novatas chegou agora e os caras já estão atacando. Isso aí, lembrando. Tudo é conteúdo. Lembrando, isso aí, tudo é conteúdo. Eu não namoro nem nada, tá? Senão não tá indo trocar um papo com vocês. Certo? Vamos trocar um papo lá? Mentira, que ele trocava. Nós quatro... Não. É porque não deu certo. Porque senão... Certo. Mas não tem problema não. A Giovana... Certo, certo. Vocês querem ir pro céu com ele e trocar um papo no céu? Então vamos então, Calma. Ela aceitou. Você aceita? A Duda vai. Não, você não vai pensar não. Ou você vai, ou você não vai. Ou não, ou sim, parceiro. Aqui no vídeo que ele já puxou logo. Tá, ou sim, ou sim. Ó, você não pode beijar, beija se quiser, entendeu? Não, você pode sim. Você só não beija se você não quiser. Bebeu um pouquinho. E Calvo? Vambora, filho. Tá, não fez chove. É o que é. Já, já nós voltamos aqui. Já, já nós voltamos. Voltando pra mais um vídeo aqui, rapaziada. O Calvo tá aqui, ó. Sempre quando ele vai pro céu, ele vai escovar os dentes. Ó, ele tá aqui. Ele tá na esperança de beijar. Ele já foi escovar os dentes, tá vendo? Calvo. Ó aqui, ó. Eu tô escovando porque eu vou beijar a Stephanie. Bora aí. É o que? Tô cagando. Vamos pro vídeo logo, viado. E você vai beijar quem? Nossa, o vídeo mais aleatório que eu já puxei na minha vida. Só falei, puxa a câmera e vai começar a falar. A Rui, a Stephanie. É, rapaziada. É isso, então vai. Olha aí, olha a boca, eu vou olhar. Eu vou beijar logo. Você não tava cagando? Tava cagando. Eu vou beijar logo com o bapho, tô nem aí. Vambora. Vamos, deixa lá. Então vamos, rapaziada. Rapaziada, voltamos. Ó, rapaziada, vamos deixar eles aqui. Cinco minutinhos de conversa. E vamos ver o que vai rolar, né? Vai lá, o bote, tá te chamando. É isso mesmo. Deixar aqui, né? Então é com a gente. Então é isso, rapaziada. Eles chegaram agora, entendeu? Tá aqui pra conversar. Se rolar, rolou. Se não rolar, também tá muito bom. Intertenimento é esse, tá ligado? É, bora lá. Chega pra cá, mas vocês têm que estar pensando em você. Perguntar de novo. Eba, bora lá. Perguntar aqui de novo. Vocês não namoram, né? Não. Ela tava passando por causa desse bocadinho, do bicho. Tá bom, vamos combinar aqui com você. Não, não é que não é que 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 é. Tá bom, vamos combinar aqui com você. Vai ser um vídeo diferente. Então vamos fazer as mesmas cantadas de sempre. No caso, você faz. Certo? Não, eu nem faço mais cantada. Ah, mas é, ela tem que ficar maneiro que você vai fazer. Não, não dá pra fazer, porque eu tava louco. Tá louco. Tá louco, né? Eu vou fazer logo um desafio contigo. Comigo? É. Vou mesmo. Vou mesmo. Vai, rapaz. Vai, rapaz. Vai, rapaz. Vai, rapaz. É, você tem quantos anos? De sete. Ah, tá. Você? Não, calma aí. Ela tá com uma sombra, viu? Calma aí. Vai, eu tenho 20 anos e sete anos. Ah, vamos ser aqui o papá. Quem ganha a bonita, a gente vai a minha. A gente tá valendo muita coisa, gente. Ah, não sei. Poxa. Ah, a minha abogada, como que eu tava valendo? Por quê? Por quem que a gente vai proponer? Vocês querem escolher? Pode escolher, porra. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vamos dar um exemplo aqui. Você escolhe ele, eu escolhe ela. Fechou isso, tá bom? É isso? É isso? Não, não vai pegar mais. Vai pegar mais, pegar mais. Vai pegar mais. Vai pegar mais. Então, vamos lá pro desafio. Vou pedir pra você pensar em um nome. Pensa em um nome. Qualquer nome. Fala pro ouvido. Fala aqui, meu amigo. Fala, meu amigo. Pensa pro ouvido o nome de sua mãe. Desafio, patina. É, dessa amiga que ninguém sabe. Tá, beleza. Ela falou pra ganhar um beijo dele. Se você falar pra ele, é chato. Ela falou pra ele, sabe? Ela vai ter que ser soletrada. É. Você vai ter que soletar. Você vai ter que soletar. Se você errar, você vai dar um beijo dele. Se você errar, você pode não. Tá com a cara dele, fechou? Então, soletra ela. Ok, minhas unhas estão preparadas pra isso. Beleza, soletra ela. Soletra, soletra. Vou ter que soletrar? É. Ué. Fala, aguanta isso. Só apareça, não. Pode ser falado. Soletra ela, pra mim. Tem que soletra. Então, fala. Soletra. Pode ser, gente, o que você quiser. Pode ser, gente, o que você quiser. Errou. Errou. Vai. É pra você soletrar ela. Não soletrar o nome da pessoa. Se é, beijou o nome dele. Foi o nome dela. Não, eu não entendi. Ah, isso vai ser falado. Não, eu vou me expirar. Não, eu falei três vezes. Vamos começar. Não, eu vou me expirar. Não, eu vou me expirar. Não, eu vou me expirar. Já, já, eu vou começar a falar aqui com a mãe. Não, eu vou me expirar um beijar isto. Mas não é coisa fácil. Não tem coisa de soletrar aí. Não sei. Você quer uma peatada? É. Calma aí, então. Uma parte, né? Não sei. Eu vou me expirar. Calma aí, que a gente tem que ver já não vai. Calma aí. Eu vou se passar agora. Mas não vai. É que eu não vou ficar dando a vontade igual calma. Você vai. Você vai. Você vai. Você vai. Você vai. Você vai me expirando. A gente vai dar um beijo quando eu estou beijando. Não, a gente pensa depois. Gente, eu cheguei agora. Olha, o vídeo. Agora, é o seguinte. Vamos trocar. Esse canal. Não, eu vou te ver. A gente quer, mas é uma brincadeira. E por você? Não, eu tenho família. Não, não. Calma aí. Vamos no que é, não estou mais na brincadeira, não. Não é? Não é? Ninguém nunca fez um vídeo desse assim. Você já fez? Não. Você já fez? Você já fez? Você já fez? Não. Vamos no que é. Então, você está esperando o que? Vamos começar. É. Verdade, né? Então, você está esperando o que? Meu Deus do céu, não. O que é isso? Estou chocando. Eu te tive que gravar. Gente, esse canal não é mais que a menores de idade, acabou. Então, pais, tirem seus filhos da sala, tá? Mas eles gostam que eles pedem, eles pedem esses vídeos. E aí? São previdos? Deixa o pergunto aqui. Altura, blá 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 blá. Não, a gente só vai fazer isso. Ah, beleza. É isso, rapaziada. Diretamente. Barone, love, fuck. Fopo, olha quem chegou. Toma no dia, salta o filme, nós louco.